Como acelerar o seu processador do seu notebook e também esse vídeo também serve para computador então notebook ou computador esse vídeo vai servir então não perca o passo a passo antes disso te convido a se inscrever no canal aqui eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você então galera aqui no canal já tem mais vídeos relacionados se tá com dúvida curiosidade eu vou deixar agora no caso uma playlist que você pode gostar e nesse vídeo você aprende a acelerar o processador do seu notebook ou computador primeiro passo galera vamos aqui no gerenciador de dispositivos e aplicar aqui em abrir vamos dar um clique aqui no meu processador ficar aqui embaixo em processador e repare galera que meu processador tem um dois três quatro núcleos nesse vídeo eu vou mostrar como você pode ativar esses quatro núcleos ao mesmo tempo esse esse recurso aumenta a energia do seu notebook mas em compensação você vai ganhar em processamento em rapidez já que você vai trabalhar com todos os núcleos de um dois três quatro núcleos então vamos habilitar aqui todos os núcleos do meu processador que eu faço galera vou clicar aqui embaixo na barra de pesquisa e digitar ms config então configuração dos sistemas vão bom vou clicar aqui na segunda opção vou executar como administrador então vai abrir essa janela de configuração do sistema e você vai clicar aqui na segunda opção inicialização do sistema tudo aqui nos 10 vamos clicar aqui embaixo em opções avançadas vai clicar e aqui galera muito importante você vai habilitar o número de processadores então vou habilitar o número de processadores e vou ativar todos os núcleos do meu processador então ele vai trabalhar aqui com quatro núcleos simultaneamente então sempre com quatro núcleos ativados vou clicar aqui em ok e vou clicar aqui em aplicar galera e é preciso reiniciar o computador nesse processo então vou dar uma pausa aqui vou reiniciar o computador e já volto clicar aqui em reiniciar prontinho galera já inicia o computador agora vou ver aqui se já atualizou a configurações que eu a configuração que eu fiz novamente o digito ms config aqui embaixo executar como administrador e vou aqui em inicialização do sistema clico em opções avançadas e tá aqui galera já está ativado o número de processador de núcleos no meu sistema então já tá trabalhando com todos os núcleos disponíveis desse processador do meu notebook é só isso galera ficou alguma dúvida coloca embaixo nos comentários se inscreva no canal para mais vídeos tutoriais eu vou ficando por aqui grande abraço fique com deus valeu galera